que levou com que nós ficássemos com aquele modelo, que foi, primeiro, referendado no Conselho de Administração do Botafogo, assinado por todos os membros representantes do Botafogo. Dos quatro, três concordaram. Quem concordou? O Armando, que era o independente, o Rogério Bariza e o Luiz Pereira. Só um minutinho, Rocha. Quem votou contra foi o Miguel Mauardi, mas assinou a ata, participou do ato. Aquele ato foi feito e estava tão correto, estava tão correto que o contrato de uso do solo foi registrado em cartório. Pelo que eu saiba, o cartório não sai assinando documentos sem ler ou fazendo as coisas que não seguiram os trâmites. Eu tinha, nós entramos, nós levamos para o Conselho e foi aprovado, foi aprovado para que, no nosso entender, nós tínhamos autorização para negociar e formular o contrato de uso do sol, uso de superfície, o que foi feito com o estádio. Então, isso, esse é a grande embate jurídico, né? Já tentaram duas medidas cautelares e não conseguiram. Nós achamos e a brilhante defesa do doutor Adalberto Grifo, né? Que mostra lá toda a lisura do procedimento que foi feito. E volto a dizer, ele foi aprovado no Conselho de Administração pelos membros do Botafogo e mais do que isso. Ele foi registrado em cartório. O cartório pediu o Estatuto do Botafogo, pediu as atas do Conselho e foi tudo entregue e registrado em cartório o documento. Nós entendemos, né? E os nossos advogados, quando foi convocado a reunião do Conselho, tem a ata, tem o edital de convocação e mais a ata. Está escrito lá, para o nosso entender, nós tínhamos totais condições de fazer o que fizemos. Nós, quando eu digo, serão as quatro pessoas que estavam envolvidas naquele processo. Então, agora faz uma obra daquele porte, vendo tudo, tudo está sendo feito e não se tomou nenhuma providência? Se a gente estava lá, ficamos seis meses só aprovando o projeto e vai para cá e vai para lá, está fazendo coisas das nossas cabeças no estádio daquele tamanho e ninguém passava lá e olhava e falava, o presidente do Conselho falava assim, não, isso não pode, vou marcar uma reunião, vou chamar a polícia. Se a gente estivesse fazendo algo que não tivesse sido autorizado, no nosso entender, nós temos, tinha o quórum de 75%, tivemos reunião que comprovam isso.